Juventude Sira lamenta o atoção Polícia Nacional Timor-Leste para a Juventude Sira de Bema Kalau exercício loram domingo foi em laisne e a tempo cerca sanitária. Baseado na Lei nº 5, Resolução do Governo nº 12, para a reunião de São Luís e Rida, dia 8 de março até de cata. É uma indivídua que ela é o exercício indivíduo. Mas ela é o grupo, e é momento que ela é o exercício, ela é o exercício. Baseado na Lei nº 5, Resolução do Governo, ela é o exercício. Depois, a gente tem que fazer exercício, ela é o 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 exercício, quando eu consulte ela no hospital, o lift do governo, ela é o exercício, e-mails em si medрам, ela é o exercício fito. É o exercício. Mas ela é o exercício. A gente tem que fazer exercício e o exercício, com a paço, com a paço, com a paço, com a paço, com o trevo... e captura a mídia saya sakra de sakra de sakra de sinala usul perguntez amasama fome sesílius perguntez bahane seu suami anu e e e e e o sítica sama Sira a sira usul perguntez sira de sakra de amba 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 polisi antepolisi kekoli o senhor ali bruhani ame barra quase ato sur o risinho ato sur o risinho lá iha distância social ame i haula menti haula contente tulisco nanti ou se se berita deam ame contra regress nem o senhor ali ato sombá ame se ira rase que maca contra regress isira ali bruhani ame daidat mebea alunca sisi unididual sirah ali bruhani ato sur o risinho isira ali bruhani ame sulamu iha nabak ato sur o risinho ilaiya distância social ame klaro kata rai dani itari ruin orang i persidzai mhutu ngkuntib saw para moros idane label estera ikna saw ngopo may haula menta tiso sirnya ato somb nosinestilus nibai iha terinu